Eu quero dizer aqui uma coisa pra vocês, por exemplo, eu estou decepcionado, por exemplo, questão do Aécio. Eu quero ver a explicação dele, porque hoje estava nos jornais, de que o Aécio tem contas no exterior e que foi depositado dinheiro nas contas no exterior. Se isto for verdade, o Aécio perdeu o companheiro, eu sou amigo dele. Mas se for verdade que tem dinheiro lá no exterior e eles provarem que a conta está lá, porque agora é o seguinte, agora chegou o momento das provas, das provas. Se isso ocorrer, eu não posso negar a minha amizade com o Aécio, porque muitas vezes eu postei aqui imagens minhas junto com ele. Então, eu não posso negar essa amizade. Como eu também não achei ruim, me desculpem, eu não quero fazer a defesa aqui do Requião, vocês sabem que eu sou um crítico do Requião. Eu acho que ele é muito... ele inventa demais. Mas quanto a ele ter ido visitar o Zé Dirceu, eu não vejo mal nenhum. Não quer dizer você ir visitar um cidadão como o Zé Dirceu, que está preso por corrupção, que você esteja participando da corrupção. Então, quer dizer aqui também, eu trato as coisas iguais. A questão do Aécio Neves, que foi o nosso candidato a presidente da república e muitos de nós votamos nele, eu vou esperar agora. Se Alderbrecht mostrar as contas lá no exterior do Aécio, com o dinheiro roubado, depositado lá, ele perdeu o amigo. Até se ele continuar de presidente do PSDB, ou ele sai da presidência do PSDB, ou eu saio do PSDB. Porque eu não vou admitir. Agora, eu não quero, eu não quero, antes de ver as provas. Porque, pelo que eu percebo, o jeito que aquele cidadão, o pai de todos, o pai do Marcelo Alderbrecht falou na televisão, me parece que ele falou de um jeito debochado. Vamos jogar todo mundo na panela, vamos jogar todo mundo na panela. Eu não estou defendendo ninguém aqui. Mas foi um jeito muito debochado, sem responsabilidade. E eu gostei daquele juiz, ou aquele senhor do Ministério Público lá do Rio de Janeiro, quando ele disse pra ele o seguinte, mas se o senhor estiver numa rodovia, estiver sem carteira de motorista, e o guarda de trânsito rodoviário pedir uma gorjeta pro senhor poder viajar sem documento, isto é corrupção. Então, não é doação, é corrupção. Eu acho que nós, brasileiros, agora, e eu sou deputado federal, tenho muito mais responsabilidade que todos, porque eu represento 177 mil eleitores do Paraná.